Você pode arranjar outro amor E dizer que você me esqueceu Você pode cair noutros braços E dizer que este amor já morreu Você pode dizer por aí Que tem mágoa, tem ódio, enfim Mas a noite com seu travesseiro Você lembra somente de mim Mas a noite com seu travesseiro Você lembra somente de mim Você pode provar outro peixe E dizer nunca houve outra igual Você pode dizer que entre nós O amor que existiu foi banal Você pode dizer tanta coisa Mas ninguém acredita em você Nosso amor tem raízes profundas Quem olhar em seus olhos me vê A noite com seu travesseiro Você pode provar outro peixe Você pode provar outro peixe Você pode provar outro peixe Porque que é um travesseiro E a noite com seu travesseiro Você pode provar um pouco Você pode provar outro beijo E dizer nunca outro igual Você pode dizer que entre nós O amor que existiu foi banal Você pode dizer tanta coisa Mas ninguém acredita em você Nosso amor tem raízes profundas Quem olhar em seus olhos me vê 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 Me vê